Aê, 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 tem jeito não aí, só uma beão atualizada, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos doutros, porra Bem vai 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 caralho Vem assim ó Bem vai 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 caralho Vem assim ó Bem vai 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 caralho Eu vou chamar pra você vir, na base do R7, você vai ficar maluca, hoje, hoje dá bolete Senta a bete, senta a bete, senta a bete no pau do R7 Pão, pão, pararam, pararam, pão, pão, pararam, pararam Hoje eu vou comer você e só paro de manhã Pão, pararam, pararam, pararam Pão, pararam, pararam, pararam Hoje eu vou comer você e só paro de manhã O R7 é louco, me liga de madruga Tá bem tudo em 30 minutos Com mais de 5 minutos Hoje o baile pega fogo E sentindo não mais fone Vem, vem, xerequinha que me aplica Come, come Vem, vem, xerequinha que me aplica Come, come Vem, vem, xerequinha que me aplica O barraco balançando e os vizinhos reclamando É que a Bia não geme embaixo Essa puta fica gritando É que a Bia não geme embaixo Essa puta fica gritando Essa puta fica gritando Essa puta fica gritando Essa puta fica gritando O R7 tá te machucando Essa puta fica gritando Aí, vou falar um bagulho pra vocês mano É um bagulho muito sério Vai que a mão, é que a mão, sério R7 Bem, vai, vai, vai caralho Vem assim ó Bem, vai, 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 caralho Vem assim ó Vem, vai, 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 caralho Eu vou chamar pra você vir na base do R7 Você vai ficar maluca hoje, hoje dá bolete Senta a bete, senta a bete, senta a bete no pau do R7 Pão, pão, pararam, pararam, pão, pão, pararam, pararam Hoje eu vou comer você e só paro de manhã Pão, pararam, 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 pão, pararam, pararam Hoje eu vou comer você e só paro de manhã O R7 é louco, me liga de madruga Sabe tudo em 30 quilos, com mais de 5 moitas Hoje o baile pega fogo, incendido no iPhone Vem, vem, xerequinha que minha pica come, come Vem, vem, xerequinha que minha pica come, come Vem, vem, xerequinha que minha pica O barraco balançando e os vizinhos reclamando É que a Bia não geme embaixo, essa puta fica gritando É que a Bia não geme embaixo, essa puta fica gritando Essa puta fica gritando O R7 tá te machucando Essa puta fica gritando Aí, vou falar um bagulho pra vocês, mano É um bagulho muito sério, meu O R7 tá te machucando Alguém tá grátis eu f���r Kirchner É uma boa saúde né, tipo risau É um bagulho de masque A Bia não tá также A Bia não tem mais Não tem mais O R7 tá te machucando A Bia não é e É um bagulho todo